Eu lembro muito de uma cliente que eu tive, Carla, ela tinha grau de obesidade nível 2 e ela tinha ido para o nutricionista e a gente treinando e tal, só que ela sempre se descompensava e voltava e eu fui sugerir, Carla, vamos aumentar a multidisciplinaridade dessa nossa equipe e colocar um psicólogo para te ajudar eu não sou doida aqui, não sei o que, cara, não é questão de ser doida, é questão que a obesidade é uma doença multifatorial e eu preciso de mais pessoas para me ajudar, que eu não tenho uma expertise para isso ainda É apenas um segmento, a prática física ali é consequência de... Mas é só uma ponta, né? Exato! Vai se pegar de situações que ela está tomando de comportamento anteriores É como montar uma equipe, tu não vai conseguir fazer tudo isso aqui sozinho, tu precisa de gente para te ajudar, é a mesma coisa Claro Então fulano faz isso, fulano faz aquilo, a gente vai junto levar o cara, o cliente para a melhor posição dele E aí teve um dia que ela chegou para treinar que foi muito doido e ali me despertou muito tentar entender mais ainda a mente humana Ela chegou e ela tinha acabado de nutricionista, tipo um dia antes, que era um amigo meu Então quando ele dava a dieta dela, ele mandava a dieta dela para o meu e-mail também Então eu sabia exatamente qual era a dieta dela E eu lembro, isso era 2012, 2013 Tinha escrito, comer uma fatia de queijo coalho quando estiver muito difícil seguir a dieta Ele liberou isso para ela Não julgando se é certo ou errado, mas estava lá na dieta dela e ela chegou para treinar E naquele momento eu disse, aí como é que está a dieta? Ela fez, ai estou doida para comer uma fatiazinha de queijo coalho Aí eu disse, mas tu começou hoje? Ela disse, mas o primeiro dia é o mais difícil Aí eu disse, como é que tu sabe que tu não chegou no décimo ainda? Como é que tu está comparando isso? Tipo, ela já estava desistindo, velho Ela já tinha se entregado Ela já tinha aceitado que a possibilidade dela não ser como ela estava não existia E isso hoje na sociedade, principalmente no Instagram, está acontecendo uma coisa que é um disserviço à sociedade muito forte Que é a aceitação do sobrepeso O sobrepeso já é considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença Doença essa que é capaz de trazer outras doenças juntos Como obesidade, de lipidemia, hipertensão arterial, artrose por excesso de peso Porque a grande sacada, Ivan, é Eu aceito a condição que eu estou Mas você não pode aceitar continuar nela Seja qual for Nós temos que o tempo inteiro Tentar ser melhor que ontem Esse é o nosso processo A única coisa que nos difere enquanto animais da raça humana De qualquer outro animal é a nossa capacidade de escolher Não fazer o que sempre foi feito Um leão não consegue não ser um leão A gente consegue mudar comportamento E a gente tem que mudar, senão a gente não vai evoluir